E aí, trompetista! Tudo bem? Seja muito bem-vindo a este meu canal no YouTube. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre estudos de flexibilidade. Muito bom! Eu sou o Marildo Nascimento, trompetista da Orquestra Sinfônica da USP e professor de trompete e música de câmara na Faculdade de Cantarim. Antes da gente seguir, quero deixar umas dicas para vocês. Se você ainda não fez, por gentileza, inscreva-se aqui no meu canal, dá o seu joinha nesse vídeo. Conforme você dá o seu joinha, esse vídeo aparece para mais pessoas. Mais uma dica? Vá até a descrição desse vídeo que na descrição eu tenho alguns materiais gratuitos disponíveis aí para vocês. Ok? É só clicar lá e baixar. Muito bom! Então, vamos falar sobre estudo de flexibilidade. Qual que é a importância de se praticar exercício de flexibilidade? Bom, como tudo na vida, a gente precisa ser flexível. A gente precisa de flexibilidade. No trompete não é diferente. O que o estudo de flexibilidade vai trazer para você? Primeiro, vamos definir o que é flexibilidade. Eu vou dar a minha definição. Flexibilidade no trompete é o ato de tocar duas ou mais notas ligadas da série harmônica na mesma posição. Ok? Muito bom! Que tipo de exercício eu posso fazer? Qual a importância? Que benefício que me traz? Muito bom! O benefício que te traz? Primeiro, o instrumento oferece alguma resistência na troca de nota. O estudo de flexibilidade vai te ajudar a, entre aspas, quebrar essas resistências. Ou te ajuda a conhecer melhor a resistência do instrumento que ele oferece para você. Ok? Outra coisa que o estudo de flexibilidade te traz como importância é em relação à tua resistência muscular. A outra coisa é a conexão das notas ligadas com intervalos. Porque a flexibilidade ela é em intervalos ligados na mesma posição. Então ela te ajuda nisso, essa conexão das notas com os intervalos. Que tipo de exercício você pode começar fazendo, por exemplo? Simples exercício simples e lento, de preferência. No começo, muitas pessoas fazem o exercício de flexibilidade dessa forma. O que é isso? É quando você está telegrafando para o ouvinte, ou para você mesmo, para onde você está indo. Você está telegrafando, eu vou descer, depois eu vou subir. Tá? E isso te oferece uma resistência. Qual que é a ideia? É que você faça essa mudança. Talvez com o movimento da língua pode ser que te ajude. Por exemplo, tá, i, a. Por exemplo, se você falar, tá, i, a. Você vai ver que a tua língua sobe e desce. Pode ser que te ajude isso. Para outros pode ser que não. Mas pode ser que para você ajude. Tá? Mantenha os lábios juntos. Não apertados, tá? Juntos. Sopre a nota no centro. Como você já está praticando nota longa, você já deve estar soprando a nota no centro. Sopre a nota no centro. E sempre com o metrônomo ligado, faça a mudança da nota exatamente em tempo. Tá? Então, vou fazer, por exemplo, três posições. Então, por exemplo, esses são exercícios básicos que você pode ir fazendo. Como eu disse, a flexibilidade é o ato de tocar duas ou mais notas ligadas na mesma posição. Então, por exemplo, um outro exercício. Só para demonstrar outras notas. Então, eu toquei todas essas notas ligadas, sempre na mesma posição. Tá? A flexibilidade, ela tem dois tipos de estudo. O primeiro é conexão das notas, porque esse sempre vai ser mesmo. Conexão das notas limpas. E o segundo, você pode estudar, por exemplo, velocidade. Então, por exemplo, algo assim. Por exemplo, é um tipo de exercício que você pode fazer. Existem inúmeros métodos de flexibilidade que você pode praticar. Ok? Se você acha que essa dica foi útil, foi importante para você, por gentileza, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não o fez, inscreva-se aqui no meu canal. Dá o seu joinha aqui nesse vídeo. Conforme você dá o seu joinha, esse vídeo aparece para mais pessoas. Vou repetir mais uma vez. Vá até a descrição desse vídeo. Baixe os e-books que eu deixei disponível para você. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.